Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai começar a falar das análises de capabilidade. Eu vou explicar o que é, eu vou explicar alguns indicadores para capabilidade de atributos, que são variáveis de classificação e contagem, e também vou começar a falar da capabilidade para variáveis contínuas. Depois a gente vai fazer alguns exercícios, da mesma maneira que a gente fez com gráfico de controle, que eu tenho certeza para vocês que foi bem útil, é legal ver no Minitab, saber mexer no Minitab, olhar os exercícios sendo feitos com uma discussão sobre o que está acontecendo, enfim. A gente vai fazer a mesma coisa agora para a capabilidade. Nesse vídeo inicial eu vou expor o que são esses indicadores, vai ter algumas coisinhas que vocês vão ter que fazer depois de olhar na apostila, e por fim a gente vai falar de como é que usa a capabilidade, da mesma maneira que a gente fez com o gráfico de controle. Perfeito? Então, o que é a análise de capabilidade? Então, capabilidade, ela nada mais é do que estimar o nosso processo por uma normal, pensando em variáveis contínuas, e medir com a especificação do cliente. Então, em linhas gerais, o que a gente faz? Vou passar aqui na luzinha para mostrar com vocês. Então, a gente já viu que a gente pode aproximar o nosso processo por uma curva normal, correto? Então, se... é lógico, eu tenho que ver se está a minha capabilidade, ela está... se os meus dados estão normais, se eles são aproximáveis. Então, a gente aproxima os nossos dados por uma normal. Então, esses daqui são os nossos dados. Se o meu processo estiver estável, né, sem causas especiais, ele estiver controladinho aqui, dentro dos meus limites de controle, eu posso dizer que ele, muito provavelmente, vai sempre se comportar assim, a menos que tenha alguma coisa, alguma instabilização, mas eu consigo dizer que ele é previsível. E, tendo previsível, eu tenho certeza que ele vai sempre se comportar assim, como essa normal que eu estimei. A beleza disso é que eu posso comparar esta normal com a especificação do cliente. Então, supomos que o meu cliente quer que eu faça produtos menores que aqui, né, e maiores do que esse limite, né. Então, aqui eu tenho o limite superior de especificação, e aqui eu tenho o limite inferior de especificação. Com base nesta normal que eu aproximei, eu consigo calcular... Lembre-se que é calculável as probabilidades da distribuição normal, né. Eu consigo calcular quantos dados eu vou gerar, ou seja, quantas observações eu vou gerar, que vai estar fora do limite superior de especificação do cliente. Então, eu consigo prever, se o meu processo for estável, se ele for estável, eu consigo prever a quantidade de itens defeituosos para o meu cliente. E eu consigo prever também o quanto que eu vou fazer maior do que o limite superior de especificação, e o quanto que eu vou fazer menor que o limite inferior. Nesse caso que eu desenhei, a gente só tem problema desse lado aqui. A gente provavelmente não vai ter problema desse lado aqui. Mas eu consigo fazer isso. Agora, se o meu processo, ele não está estável, ele está instável, eu não consigo dizer que ele vai ser sempre essa normal. Então, não faz muito sentido eu fazer a capabilidade, né. A menos que eu queira dizer como que foi o passado. Mas a capabilidade não vai me ajudar a predizer observações futuras. Quando a gente faz... O Minitab faz esse gráfico bonito aqui para a gente. Ele plota lá esse cara aqui, ele plota o quanto que está saindo, ele calcula alguns índices também que nós vamos explicar nessa aula. que é, por exemplo, o índice CP e o índice CPK. Pensando para variáveis contínuas. Até mesmo para essa variável contínua, a gente já tem uma ideia de classificação, de defeituoso. Mas enfim, a gente pensa aqui para variáveis contínuas. Então, é isso que é a análise de capabilidade. Tem algumas análises de capabilidade até mais sofisticadas que o Minitab calcula. Eu vou falar com vocês mais calmo nessa parte, que é ver, calcular índices para o target. Então, supomos que eu queira ter uma normal. Eu quero que ela não saia dos limites de especificação, só que eu não quero que ela esteja centrada aqui. Eu quero que ela esteja puxando aqui mais para o over. Então, eu quero que ela não dê defeito, mas que ela seja maior. Às vezes por custo, gente, que é isso. Então, tem alguns indicadores, como o CPM, que eu consigo utilizar para fazer isso. Mas não se desespere, gente. Eu vou passar com calma por cada uma dessas situações com vocês no Minitab. Então, a análise de capabilidade é em linhas gerais. A gente vai fazer exatamente isso daqui. Dito isso, essa ideia geral da capabilidade e essa noção de que capabilidade precisa estar estável para ser uma previsão do futuro, a gente vai começar a definir os indicadores para atributos. Então, de novo, aquela nossa figurinha. Vocês vão cansar dela definindo o que é contagem e o que é classificação. Então, tem lá. Definam sempre o que é defeito, o que é uma oportunidade para defeito e o que é um item defeituoso. Item defeituoso é uma variável de classificação. Lembre-se, página ruim, página boa, página ruim, página boa, página boa. Então, eu tenho o indicador de porcentagem. Contagem é erros. Então, aqui eu tenho as palavras. Nesse caso aqui, a minha oportunidade de defeito é o número de palavras que eu tenho em uma página. Que cada palavra pode estar errada. Estou contando palavras erradas. Então, a oportunidade é o número de palavras por página. Então, eu posso analisar aqui o número de erros por página ou eu poderia também ter uma classificação que seria o número de erros por oportunidade. E é justamente isso que vão ser os nossos indicadores de capabilidade para atributo. Para a gente continuar, ficar bem claro o que é defeito, o que é oportunidade para defeito, o que é item defeituoso. Para vocês não confundirem isso mesmo, eu coloquei alguns exemplos aqui na apostila. Então, supomos lá numa área de call center. Lembra que a capabilidade tem tudo a ver com o VOC. Eu não consigo falar de capabilidade sem ter estudado aqueles indicadores que são necessários do cliente. Sem ter coletado informação. Lembrem-se lá. Não sei se vocês se lembram daquelas fontes de informação do cliente que eu posso ter fonte ativa ou reativa, né? Que um é o grupo focal, fazer entrevista, mandar questionário. E a reativa é aquele que o cliente vem até mim e reclama. Então, tem que ter esse direcionador de qualidade para o cliente. Então, aqui a gente tem lá a reclamação do cliente. Eu, geralmente, tenho que esperar muito tempo para ser atendido no call center. Então, o CTQ, que é o nosso indicador, né? O Key Process Indicator, o KPI ali, o QPI, né? Ele é o tempo de espera que a pessoa fica esperando para ser atendido. É lógico. Esse cara aqui, eu tenho que ter uma definição operacional para ter ele ainda mais claro. Mas a gente colocou isso. E a especificação é que esse tempo de espera tem que ser menos de 60 segundos desde a conexão completada até o cara ser atendido. Então, a URA ligou, ele tem que ficar só 60 segundos falando com o robô. O defeito é uma chamada cujo tempo de espera é maior ou igual a 60 segundos. Então, tem uma definição bem clara do que é o defeito. A unidade, a minha unidade de medição, é uma chamada. Oportunidade de defeito. Então, eu só posso ter um defeito por unidade. Ou seja, um defeito por chamada. Ok? Eu não consigo ter mais de um defeito por chamada. E defeito por chamada continua sendo uma variável de contagem. E o defeituoso. Um produto defeituoso é aquela chamada cujo tempo de espera é maior ou igual a 60 segundos. Então, aqui defeito e defeituoso estão bem parecidos. Mas nem sempre é assim. Aqui eu tenho outro exemplo, que é o exemplo da editora lá, das páginas que a gente estava comentando. Então, reclamação do cliente. É desagradável encontrar páginas escritas de forma errada, né? Desculpa, encontrar palavras escritas de forma errada. Erro de ortografia, erro de gramática, enfim. A palavra está escrita errada. E daí, o indicador de qualidade, o CTQ nosso, é o número de palavras com erro por página. A gente está analisando a taxa de erros. A especificação. Nenhuma palavra pode estar escrita de forma incorreta, comparando ali com, sei lá, o dicionário Aurelio. E o defeito. Um defeito é uma palavra escrita de forma errada. E a unidade que eu tenho é uma página. A oportunidade é o número de palavras por página. Então, se eu tenho 100 páginas escritas, eu tenho 100... Desculpa, uma página com 100 palavras escritas, eu tenho 100 oportunidades de defeito. E um defeituoso, um item defeituoso, uma unidade defeituosa, é uma página que tem, pelo menos, uma palavra escrita de forma incorreta. Então, essas são as definições. Tomem bastante cuidado em como vocês fazem essas definições para que elas sejam úteis no seu projeto de melhoria. Bom, dito isso, que é simples, porém, pode dar confusão, a gente tem lá as métricas para o atributo. Essas primeiras métricas são métricas para avaliar a classificação. Então, eu tenho lá o percentual de defeituosos, que ele é o número de unidades defeituosas, dividido pelo número de unidades avaliadas, vezes 100%. Eu tenho o PPM, que é a porcentagem vezes 10 mil. O PPM é o defeituoso por milhão de unidade, tá? É isso que a gente geralmente coloca o PPM. É lógico, tem empresas que classificam o PPM de uma outra maneira, mas a maneira que nós vamos ensinar, nós vamos utilizar, é essa maneira que está aqui. Seria o número de unidades defeituosas. E o rendimento final é o 100% menos o percentual de defeituosos. Sem erro, né? Muito fácil. Na pocina tem alguns exercícios aí para vocês praticarem, que eu queria que vocês calculassem cada um deles. Então, deem uma pausa no vídeo aí e façam os exercícios, tá? Então, pessoal, agora que vocês já fizeram os exercícios, a gente pode falar também para as unidades, né? Para os indicadores de capabilidade para atributos de contagem. Então, o que eu tenho, quando eu olho com a ótica de defeitos, eu tenho esses três indicadores, né? Então, é o defeitos por unidade, que é aquela taxa que a gente estava usando com as páginas, que eu coloco o número de efeitos dividido pelo número de oportunidades, D sobre U. O outro que eu tenho é o DPO, que é o defeitos por oportunidade. Isso daí nunca vai ser maior que 1, né? Então, eu tenho lá o número de defeitos dividido pelo número de unidades avaliadas vezes o número de oportunidade por unidade. Então, eu tenho lá o número total de defeitos dividido pelo número total de oportunidades. E, né, se esse número é muito grande, eu posso colocar ele por milhão, né? Então, eu tenho lá o DPMO, que é o DPO vezes 10⁶. Então, eu tenho quantos defeitos por milhão de oportunidade para defeito, né? Então, se eu tenho um DPO muito pequeno, esse número de DPMO é mais palpável, né? É mais fácil a gente pensar e continuar analisando ele. Sem ter que ficar falando vários zeros antes da... vários zeros depois da vírgula aí. Perfeito, gente? Então, da mesma maneira que vocês fizeram os exercícios para contagem, façam aí esses exercícios e calculem o PPM, o DPU, o DPO e o DPMO. É bem fácil, tá, gente? Uma vez que a gente sabe o que é oportunidade e sabe o que é defeito, calcular isso é trivial. Então, calculem aí, dê uma pausadinha e a gente já volta. Bom, gente, então vocês fizeram o exercício aí e com isso a gente meio que fecha a parte desses indicadores mais simples para a capabilidade de atributos. Então, agora a gente vai começar a falar da capabilidade para variáveis contínuas, que foi o que a gente comentou no começo da aula. Essa capabilidade para variáveis contínuas é o que eu coloquei na lousa e o que está expresso aqui nesse slide. Então, a gente vai aproximar tudo por uma normal e a gente vai comparar essas normais com os limites e especificações do cliente e ter previsão para cima disso. Pessoal, é muito importante. Para eu fazer a capabilidade, o primeiro teste que eu tenho que fazer é ver se os meus dados são normais. Se eles não são normais, eu tenho que normalizá-los, tá? Então, eu posso fazer uma transformada de BoxCox, por exemplo, e analisar a capabilidade depois dessa transformada, mas eu tenho que ter ali a distribuição normal para eu fazer a análise de capabilidade. A segunda checagem que eu tenho que fazer é ver se o meu processo está estável. Se o meu processo não está estável, eu não consigo utilizar a capabilidade para fazer previsões. Então, geralmente, como é que a gente faz uma análise de capabilidade? Avalia a normalidade, avalia o gráfico de controle dela e depois eu faço essa análise de capabilidade. Vocês vão ver, eu vou colocar nos exercícios para vocês, eu vou comentar com vocês, que o Minitab, ele até tem lá uma ferramenta que chama Capability Sixpack, que ele faz isso tudo de uma vez, para vocês não errarem. Então, a gente já calcula a normalidade, a estabilidade e depois a capabilidade. Mas vocês precisam saber que tem que ter esses cheques antes. Dito isso, a gente começa a aprofundar um pouco mais nos índices de capabilidade. E para fazer isso, eu preciso definir com vocês antes os tipos de limites de especificação. A gente tem três. Eles são, a nominal é melhor, onde a minha distribuição tem que ficar entre um limite inferior e entre um limite superior. Eu tenho o tipo de quanto maior, melhor, onde os meus dados têm que ficar só acima de um limite inferior. Então, quanto maior, melhor. Então, quanto maior for o valor médio dessa distribuição, melhor é para o meu processo. E eu tenho o terceiro, que é quanto menor, melhor. Então, eu tenho um limite superior e os meus dados têm que ficar abaixo desse limite superior. Eu vou chamar eles de N e M, Q e Mão e Mão e Q e Minho e Minho. Então, vocês vão ver na apostila, nos slides, e até a gente vai falar aqui essa nova nomenclatura para falar em todos esses tipos de capabilidade. E depois a gente faz a análise colocando junto com a normal. Então, eu aproximo lá a coisa pela normal e eu calculo quanto tem abaixo do limite inferior e quanto tem acima do limite superior. Então, isso daqui eu estou trabalhando com uma coisa do tipo nominal melhor. Nominal melhor. Então, a performance observada vai ser o PPM, a porcentagem acima, mais abaixo e eu posso colocar isso daqui no PPM. Então, a performance esperada, dentro daqui eu tenho duas coisas. A observada, que é o que eu de fato observei na minha amostra, e a esperada, que é o da curva normal aproximada. Então, a gente vai olhar esses dois. Minitab dá esses dois para a gente. tanto a performance real que eu medi quanto a performance que eu estimei. Sobre os índices de capabilidade, o mais famoso dele é o CP. Esse índice de capabilidade, ele vai medir a variação do meu processo e comparar essa variação do meu processo com a tolerância do cliente. Então, o CP, ele é um indicador que tem a seguinte conta. Eu tenho a tolerância do cliente, que é dado pelo limite superior mais o limite inferior, limite superior e limite inferior, dividido por seis desvios padrão. Então, eu calculo aqui o desvio padrão e jogo aqui para calcular o CP. Então, limite superior menos limite inferior, dividido por seis desvios padrão. Ok? Então, este é o CP. Ele me diz se o meu processo está variando de um tamanho bom dentro da especificação do cliente. Então, se o meu CP é igual a 1, significa que a variação do meu processo está meio que pau a pau com a variação, com a tolerância do meu cliente. Se o meu CP é menor que 1, significa que a minha variação, ela é maior do que o limite de tolerância do cliente. Então, este é um processo problemático. Então, quanto menor é o CP, mais problemático o meu processo. Agora, se o meu CP, ele é maior do que 1, ele pode assumir números altíssimos, como 15, 8, 20, significa que a minha variação é muito pequenininha comparada com a tolerância do meu cliente. Então, isto é muito bom. Significa que provavelmente eu vou ter poucos defeitos. Agora, o CP, ele não é uma unidade para prever quanto de problema vai gerar. Para fazer isso, tem que ver ali onde que está centralizado. Então, a gente até coloca esses dois exemplos para vocês, que a gente pede para calcular o CP e o PPM dessa curva aqui. Então, a minha média é 200 e o meu desvio padrão é igual a 1. Então, ele vai ficar variando de 200, 1 desvio padrão, 2 desvio padrão, 3. Então, aqui tem a especificação e aqui inferior e superior. Notem que eu coloquei o limite de especificação menos 3 sigma e mais 3 sigma. Então, essa minha curva normal, ela vai me gerar 97%, desculpa, ela vai me gerar só 0,3% de defeito. Então, o meu PPM vai ser 0,3 vezes 10⁴, que isso daí dá, quanto? 30 mil? 30 mil PPM, ou 30 PPM? Enfim, é 0,3%. E se eu calcular o CP, eu vou ver que o meu CP é 1, porque o limite de especificação está ali, é igual a 3 desvio padrão. Perfeito? Então, eu estou gerando bem pouco defeito com o CP igual a 1. Agora, vamos ver um segundo caso. O meu limite de especificação continua sendo igual a 6 e o meu desvio padrão continua 6 vezes o DP, ele continua sendo igual a 6. Então, o meu CP, para esse segundo caso, é igual a 1 também. Ele é igual a 1. Só que o PPM e a quantidade de itens defeituoso não vai ser igual a 0,3, porque a minha normal não está centrada na média. Notem que a normal, ela está centrada exatamente no limite inferior de especificação. Ou seja, 50% dela está fora da especificação. Então, o meu PPM, eu vou ter 500 mil PPMs de defeito. Então, eu tenho 500 mil PPMs de defeito, apesar do meu CP ser igual a 1. Ok? Isso é porque o CP, ele não leva em conta a centralidade. Ele só leva em conta a variação. Por isso que o pessoal fala que ele é a capabilidade potencial. Eu teria que ajustar a média. Ele é bastante utilizado porque, geralmente, ajustar a média de um processo é mais fácil do que diminuir a variação. Então, eu mexeria primeiro na centralidade e depois eu teria que bater ali para reduzir o CP. Só que, o que a gente coloca aqui, para frisar mesmo para vocês, é o que está colocado nesse slide. O cálculo do CP não leva em conta a centralidade. Em muitos casos, podemos ter um bom CP mais um péssimo índice de defeituosa, um péssimo desempenho. O que leva à centralidade é um outro índice chamado CPK. O CPK é bem parecido com o CP, mas ele é calculado de uma maneira diferente. Eu pego ele como sendo o valor mínimo de o limite superior menos a média dividido por 3, que seria a metade para cada variação, e a média menos o limite inferior dividido por 3, que é a metade para baixo da variação. E eu pego o worst case. Eu analiso ele da mesma maneira, então se o meu CPK é igual a 1, significa que provavelmente o meu processo está centrado e ele está com uma variação equivalente à tolerância. Se o meu CPK começar a ficar muito pequeno, significa que eu vou ter muito defeito. Se o meu CPK estiver bastante grande, significa que eu vou ter pouco defeito. essa coisa de pouco defeito pode ser ou porque o CPK tem pouca variação ou porque o processo está centrado. Para eu ter certeza se ele está centrado ou não, eu analiso o CPK e comparo ele com o CP. Então se o meu CP é 1 e o meu CPK é 0,3, significa que ele está muito descentralizado. Se o meu CPK é 1 e o CP é 1, significa que eu tenho as duas distribuições centradas. Então pessoal, vamos agora fazer alguns exercícios da mesma maneira que a gente fez com o gráfico de controle. Então eu vou colocar a lista aí para vocês com os dados já mastigadinhos para vocês entrarem no Minitab, tentem fazer e depois assistam aos vídeos resolvidos por mim lá no Minitab e eu vou resolver com vocês e vou comentar algumas coisas importantes. Então, até a próxima pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.